Todos os dias perdemos cerca de 50 a 100 fios de cabelos. Você sabe por que isso acontece? Não? Então continue assistindo esse vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a Ká e no vídeo de hoje eu vim com essa curiosidade. Eu vim explicar pra vocês como funciona o ciclo de crescimento do cabelo ali da raiz. E eu vou explicar tudinho da forma que eu entendi. Se tiver ficado alguma coisa errada ou restado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu volto aqui pra explicar tudinho pra vocês. E não esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like, seu comentário, se inscrevendo aqui no meu canal. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais e não esqueça de ativar o sininho pra receber todos os vídeos. Então, vamos lá! Eu vou explicar aqui tudinho como é que funciona... Nossa, esse galo vai ficar até que anos! Vamos começar aqui e eu vou contar pra vocês tudinho como é que funciona esse ciclo de crescimento do cabelo. Quando é que ele nasce? Quando é que ele cai? E que ciclo de vida ele está? Então, o cabelo, ele nasce no folículo piloso. E cada folículo está numa fase totalmente diferente do outro. Por que isso acontece? Porque se todos eles crescessem ao mesmo tempo, eles iriam cair ao mesmo tempo. Ia chegar uma época do ano que alguns homens e algumas mulheres iam ficar totalmente carecas. E algumas pessoas iriam gostar disso, outras não. Porque tem homens que ficam lindos, carecas, e tem mulheres também que ficam lindíssimas, carecas. Mas tem outros que gostam das madeixas longas, gostam de fazer penteados, gostam de fazer aqueles cortes. E não ia gostar muito de ficar aquela fase ali, né? Meio careca. Então, temos que agradecer a natureza por cada folículo estar numa fase totalmente diferente. Então, mesmo que você fique ali um tempinho careca, né? Por algum tipo de doença, uma hora o seu cabelo vai crescer. Se não for aquela doença que a pessoa, né? Fique careca ali, que tem um problema genético. Que a pessoa fique careca. Mas, se não, se a pessoa não tem problema, tá passando por alguma doencinha, logo, logo o seu cabelo vai crescer. E, lembrando que você é linda de qualquer forma, tá? Lindas e lindos. Então, o cabelo, ele passa por três fases. E eu vou falar cada uma delas aqui pra vocês de forma separada. Explicando, vou tentar fazer umas imagens aqui também pra vocês entenderem melhor. Então, vamos lá pra primeira. E a primeira fase é a fase anagena. Vou deixar aqui do lado. Que é a fase ali do início do ciclo, que é onde o cabelo mais cresce. É a fase que ficamos felizes, onde as madeixas ficam longas, pra quem gosta. E aí, é nessa fase que o cabelo cresce cerca de 1 a 5 centímetros por mês. E em alguns lugares alegre que até 2 centímetros. Que não é o meu caso, porque o meu cabelo, né, cresce ali entre meio centímetro a 1. Só pode, porque o bicho não sai do lugar. Ou então ele vive em outra fase. Mas já tem pessoas que o cabelo cresce igual capim, né? Que a pessoa corta ali, quando vai olhar o cabelo já tá lá, batendo no pé de novo. As pessoas só têm sorte. Então, essa fase dura de 3 a 4 anos. Que é a fase onde o bubo filoso, que fica dentro do folículo capilar, ele começa a se regenerar ali, pra poder crescer uma nova fibra capilar. Então, é aquela fase que você sente que o seu cabelo mais cresce. Que você faz um corte e percebe que já cresceu. Então, é nessa primeira fase que o seu cabelo está. Alguns fios, né? Nem todos. Porque cada um tem um ciclo diferente. Então, mas é nessa fase que você tem que aproveitar, ó. Quem quiser teu cabelo maior cortar ali, pra ele crescer mais rápido. Então, vamos pra segunda fase. É a fase catagena. Que ela é mais conhecida como a evolução. É nessa época ali, entre 3 a 4 semanas, que o fio se desprende do folículo piloso. Ele começa a se retrair a superfície ali do couro cabeludo. E assim se encerra o ciclo da fibra capilar, naquela fase. Então, ele sobe, vai aqui pra cima, mas ele ainda não solta. Então, ele fica ali por um tempinho, até a terceira fase. Que é a fase que eu vou falar pra vocês. A terceira e última fase é a fase telogena. Que é a temida fase do repouso. Onde o seu cabelo não cresce do jeito nenhum. Sabe aquela fase que você corta o cabelo. E aí você se arrepende que o cabelo cresça. E se ele estiver nessa fase, ele vai estacionar. Mas lembrando que alguns fios vão crescer. Porque estão em fases diferentes. Nem lembrando disso. Mas aí, nessa fase, o fio ainda não se solta. Pelo período ali de três meses. Logo após, ele começa a se soltar com facilidade. Sabe quando você vai pentear o cabelo. Quando você passa a mão e o cabelo solta. Deixa eu ver se eu não solto. Eu não quis soltar, só porque eu tô mostrando aqui, né? Mas é nessa fase que ele solta facilmente. Quando você penteia. Quando você vai tomar banho. Passa as mãos e ele solta. Mas aí o certo é que ele caia ali até sem fios. Se você perceber que a sua queda tá mais do que isso. Então tem que procurar um profissional pra se tratar. Nunca deixe de ir no profissional. Porque pode resolver seu problema bem mais fácil, né? E também saber qual o seu tipo e que fase o seu cabelo estar. Porque se você tiver algum problema hormonal. Ele acaba caindo mais gestante. Ou ali já tá amamentando, né? Então é sempre bom procurar um profissional. Pra saber ali qual a fase certinha do seu cabelo. O porquê que ele tá caindo muito. Então foi essa as três fases. E lembrando que depois disso começa tudo de novo. Pela fase anagênica. Onde o cabelo vai começar tudo de novo. Esse ciclo. E eu espero muito que vocês tenham entendido. Deixem aí no comentário o que você achou do vídeo. Gostou? Entendeu alguma coisa? E me desculpem se eu tiver falado alguma coisa errada. Foi o que eu pesquisei. Foi o que eu achei. O que eu acho que eu entendi. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva aqui no meu canal. Não deixe de ativar o sininho pra receber os próximos vídeos. Vídeos novos toda segunda e quinta. Foi isso. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.